E aí, pessoal, essa aqui é a Jump Range, o Projeto 2017, oh, rapaz, tá bom. Tá molhando já, essa aqui é a altitude da semana, minha rampa, passei o carnaval inteiro fazendo, mas valeu a pena, e agora você sabe, oh, o Reco não tá ajudando, eu tô ajudando hoje, tava era aí pra pessoal aí de casa, mas oh, não garanto, porque é, a Anterna. Aqui ó, dá um apoio na placa. Vamos tentar mais uma para o pessoal de casa, mais um tempo Pega ela da ponta da ponta Pega ela da ponta